Olá a todos! A Polícia Militar de Minas Gerais, desde o término das eleições, vem trabalhando incessantemente durante as manifestações que ocorrem principalmente nas rodovias. No caso de Minas Gerais, 30 mil quilômetros de rodovias que são mineiras e aquelas federais que são delegadas e geridas pela própria corporação. Tivemos ontem, chegamos a 55 interdições, e de ontem para hoje, com uma mediação de conflito muito próxima dos nossos policiais militares que estão na conta da linha, tanto do policiamento rodoviário, quanto das unidades que apoiam o policiamento rodoviário, sendo batalhões de área e também do comando de policiamento especializado, temos conseguido, através de negociação, fazer com que esses pontos fossem diminuídos. De ontem para hoje, já diminuímos de 55 para 35 pontos, e hoje já conseguimos a liberação de mais dois pontos, caindo para 33 em Minas Gerais. Ou seja, nós estamos conseguindo, através da parlamentação, da negociação, fazer com que as pessoas se conscientizem dessa necessidade. O mais importante dizer é que a Polícia Militar continua esse trabalho incessantemente. Não temos em nosso Estado nenhum bloqueio total de vias. Em alguns pontos, inclusive para favorecer que os insumos sejam trasladados de forma rápida, a própria corporação tem feito escolta de alguns caminhões nos pontos de alguns bloqueios, fazendo com que o abastecimento das cidades ocorra com a maior tranquilidade possível. Acreditamos que esse modelo que a Polícia Militar tem adotado tem sido importante no Estado e, consequentemente, fazendo com que nós tenhamos a resolução do problema. Mais informações nós repassaremos nas redes sociais da própria corporação.